Em foto ousada, Gracielo Lacerda dá o que falar e Zezé manda apagar foto. Gracielo Lacerda chamou a atenção nas redes sociais por expor uma foto ousada no Instagram. Aproveitando o Domingão de Sol, a mulher de Zezé de Camargo deixou a parte íntima em evidência. De perna aberta, ela comentou que é apaixonada pelo a fazenda, é o amor, amei Cancún, mas nada se compara com a energia do nosso Goiás. Eita saudades desse calorzão, disse ela na legenda. Sendo assim, Zezé de Camargo fez questão de brincar com a amada. Amor, apague essa foto. Vc vai matar os recalques de inveja, brincou ele. Além disso, vários outros fãs fizeram questão de comentar. Comecei a te seguir faz pouco, mas já amo sua energia, comentou uma seguidora. Gracielo Lacerda não apague essa foto, pois não compensa deixar de postar ou apagar fotos, pois se as pessoas têm inveja com certeza não é problema seu, disse outro. Vai aumentar a família? Quem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos deve saber que Zezé de Camargo e Gracielo Lacerda estão planejando aumentar a família. Juntos há mais de 10 anos, os dois querem ter um filho juntos e fizeram uma série de tratamentos para permitir a realização deste sonho. Por ser vasectomizado, o sertanejo precisou-se render a uma série de tratamentos, entre eles uma pulsão para retirar os espermatozoides. Dessa forma, tanto Zezé quanto Gracielo Lacerda tiveram que congelar os óvulos para poderem ter o herdeiro a qualquer momento da vida. Durante participação no Se Joga deste sábado, 19 de junho, Zezé de Camargo acabou falando sobre o noivado com Gracielo Lacerda. Coloquei a aliança no dedo há uma semana, disse ela. Estou com a Graciela há alguns anos, mas a gente não tinha feito uma coisa oficial, continuou o cantor. Estou com a Graciela.